Olha só que bonito e necessário esse momento da responsabilidade da imprensa. A CNN entra hoje na campanha Juntos contra a Dengue, liderada pelo nosso colega do CNN Sinais Vitais e embaixador da campanha, o doutor Roberto Calil. E o que vai acontecer? Ao longo de toda a programação e também no nosso site, também nas redes sociais, nós teremos aqui algumas informações sobre a doença, vacina, dicas de prevenção e os cuidados. Aqui no live nós teremos um bloco diário com perguntas e respostas. E como vai acontecer isso? Deixa eu passar aqui para a câmera 1 com o Gaúcho para poder bater um papo. Nós fomos às ruas para descobrir quais são as dúvidas, o que as pessoas querem saber, o que mais gera questionamento sobre dengue. E hoje, quem vai nos ajudar a responder a dúvida da Regiane Menezes é a doutora Maura Salaroli, infectologista do Hospital Sírio-Libanês. Qual é o remédio que pode tomar no caso você tenha dengue ou para evitar? O tratamento da dengue é basicamente a hidratação e o uso de sintomáticos. Então, não existe nenhum antiviral, não existe nada que vá conseguir matar o vírus da dengue. E para o tratamento sintomático, a gente recomenda o uso de dipirona ou de paracetamol. E é muito importante evitar o uso de anti-inflamatórios, sejam eles do tipo AS, anti-inflamatórios não esteroidais, como o diclofenaco, como ibuprofeno e os corticoides, como a prednisona. E isso por quê? Porque esses medicamentos, eles propiciariam, então, a hemorragias. Você vê que é importante, hein? A gente saber o que pode ou não pode tomar. Juntos contra a dengue, uma ação da CNN Brasil. Em nosso site, você encontra uma sessão especial para tratar da dengue, todas as informações, está vendo aí? Atualizações a todo momento com informações a respeito da doença, prevenção, vacinação, como esse artigo do médico infectologista da Viuip, que trata dessa preocupação que é global. Só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na tela.